Salve rapaziada, eu sou José Faleiro, sou escritor e eu estou aqui a convite do Sesc Campinas para recomendar o livro Sob o Caminho, Uma Rajada de Ventos, da escritora Karine Bassi. Esse é o livro de estreia da Karine no romance e eu quero começar destacando justamente isso, que a Karine é uma mulher, enfim, uma artista multitalentosa, né? Já tem um livro de contos publicado que é o Reboco, mas também, para além da prosa, é uma puta poeta, né? Produz muita poesia, seja poesia voltada para a performance no Slam, seja poesia voltada para o texto escrito. De poesia ela tem, se eu não me engano, dois livros publicados que são o Poeta Não Sabe Falar de Amor e o Entulho de Rosas, desenha também, e assim, desenha pra caralho, né? O Reboco, o livro de contos dela, é ilustrado, se eu não me engano, foi ela mesma que ilustrou o livro, né? Enfim, eu queria começar falando tudo isso justamente porque me parece que tem muito dessa Karine plural, multifacetada, multitalentosa no romance, né? Não só por causa das eventuais semelhanças entre a própria Karine e a protagonista do romance, a Sofia, que também é uma menina preta de periferia, as voltas com a graduação sensível, né? Com a alma revolucionária, com a alma de artista, mas sem muito acesso aos meios de produção cultural, né? Enfim, experimentando todos os percalços da vida na periferia. Não é sobre essas semelhanças que eu tô falando. Quando eu digo que tem muito da Karine no romance, aí eu me refiro à influência que todas essas áreas de produção, ou seja, todos esses campos onde ela consegue produzir com muita competência, a influência de tudo isso no texto do romance, né? Por exemplo, embora seja prosa, é um texto muito, muito, muito poético e essa é uma virtude que eu acho que não seria possível para um prosador que, ao contrário da Karine, não tivesse muita intimidade com a poesia. Mas, pra mim, a maior virtude do livro é o altíssimo teor filosófico, assim. A Sofia, a protagonista, é uma menina inteligentíssima, com uma consciência espantosa a respeito de si mesma e do mundo ao seu redor, o que é muito interessante e, pra além disso, né? Pra além de ser só interessante, coloca a representação de pessoas jovens como ela, jovens de periferia, num lugar muito mais digno e muito mais realista do que historicamente, tradicionalmente acontece na literatura brasileira, por causa da maneira preconceituosa como essas pessoas sempre foram representadas por escritores brancos, de classe média, etc. Enfim, é um livro que eu recomendo demais, 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 muito bem escrito, tem uma escrita que flui muito bem, né? Que rapidamente nos traga pra dentro da história.